Para trabalhar por aqui é só assim, de portas fechadas. O medo é de quem já foi assaltado. Estava de porta aberta, ele entrou como se quisesse comprar mercadoria e aí na hora de receber, ele mandou a gente abaixar, eu que estava sozinha na loja, pediu para baixar atrás do balcão e levou o dinheiro que estava no caixa. Depois do assalto, só na base da chave, que a gente não se sente mais seguro trabalhando de porta aberta. A Lília também adotou o mesmo hábito depois que a loja dela foi furtada. Hoje, até as lâmpadas que iluminam à frente do estabelecimento são levadas. Passa uma pessoa de bicicleta, sobe na bicicleta e rouba a lâmpada. E não é só no meu comércio, é onde eles conseguem pegar. Então assim, está bem complicado, bem complicado mesmo. E eu trabalho a portas fechadas. Essa rua onde nós estamos é considerada uma das mais perigosas aqui do bairro. Ela foi aberta recentemente, há cerca de um ano, com o objetivo de desafogar o trânsito. Fica bem próxima do IFES aqui de Santo Inês. O problema é que, como a gente vê, ela ainda não foi acabada. Também falta iluminação. E os moradores têm muito medo de passar aqui à noite e também durante o dia. E foi exatamente aqui que a Tânia foi assaltada. Essa rua foi planejada, mas ela não foi terminada. Por conta disso, iluminação precária, não tem asfaltamento. E agora tem tido muito morador de rua ali. Nós não temos mais policial nas ruas de Santo Inês. Nós tínhamos antes um número grande de guardas municipais. Nós não tínhamos esse tipo de problema aqui. Então, hoje é um bairro com um movimento muito grande e muito precário de segurança. Em um giro pelo bairro, os moradores indicaram outros pontos críticos de insegurança. Nesse cruzamento, tem vítima quase toda semana. As pessoas estão indo trabalhar de manhã cedinho, ocorre assalto. À tarde, ocorre assalto. À noite, indo para a igreja. É direto isso. Isso está acontecendo demais. Furtos, assaltos nas ruas, em lojas, em segurança. E os moradores estão sentindo falta da polícia em Santo Inês.